Já chegou o disco voador Baralha Mais uma que vai ser foda da Yuri Martins Já se foi o disco voador Pra quê? Isso existe Vai ligar, vai ligar Isso viu? O dinheiro levou em vida Afortunadamente Essa aqui é pra fazer montagem Chegou o disco voador, Chaves Yuri Martins O baile da 17 é o melhor baile do planeta Chegou o disco voador O baile da Marconi é o melhor baile do planeta Isso existe O baile do Elipa é o melhor baile do planeta É o paraíso das bucetas 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 E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita O traíso das bucetas E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita Te botar pra sentar na marrita Que ele sumiu Te botar pra sentar na marrita Que ele sumiu Mamãe Já se vai o disco voador O baile da 17 é o melhor baile do planeta O baile da Marconi é o melhor baile do planeta O baile do Elipa é o melhor baile do planeta É o paraíso das bucetas 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 E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrita Te botar pra sentar na marrita Te botar pra sentar na marrita Vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar É o paraíso das bucetas É o paraíso das bucetas É o paraíso das bucetas E Yuri Martins vai te botar pra sentar na marrinha